A gole e bota 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 Mugje ai tu lila, Mugje ai tu lila, Eirito bukute, Bahana dhalila, Mure teje teje, Hire, Hire, Pura premora raka nanda, Sa nis, sa nis, sa, Pura premora raka nanda, Sa nis, sa nis, sa, Pura premora raka nanda, Pura premora raka nanda, Pura premora raka nanda, Tumar, oh, 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 oh O que é isso? Amém. Amém. Obrigado.